Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus mais uma vez e hoje eu vou fazer um unboxing. Um unboxing, um joguinho para pequenos. Olha aqui, vamos fazer o Ticket to Ride de primeira viagem. Chegou no Brasil pela Galápagos Jogos. Um jogo para crianças a partir de 6 anos. E quem então está chegando aí dia das crianças, se quiser dar um presente bacana para os pequenos, é bom a gente começar a destrar eles desde pequenininho com os jogos de tabuleiro. Estou brincando de destrar, mas é bom mostrar para eles os jogos de tabuleiro, para eles irem pegando o gosto pela coisa e fazer o hobby crescer. Esse jogo, pessoal, foi uma disponibilidade do pessoal da Tavula Games, da loja de board games aqui do sul. Então vou deixar o link aí do site da loja, tavulagames.com.br, para vocês conhecerem. Queria agradecer a confiança da loja aí no canal, disponibilizar essa cópia. Vou fazer o unboxing, mostrar os componentes para vocês. E depois eu já vou fazer um vídeo de regras também, logo na sequência, para apresentar o jogo. Ele tem partidas de 15 a 30 minutos, a partir de 6 anos, como eu falei. Então, um belo presente aí para a gurizada e também para poder iniciar os pequenininhos no hobby, certo? Pessoal, não esquece de nos seguir nas redes sociais, também o nosso podcast, o Papo de Edu, lá no Spotify, iTunes e na Ludopedia, certo? Então, vamos lá, vamos fazer o unboxing, vamos abrir essa caixa e ver o que tem dentro. Valeu! Então tá, pessoal, vamos lá, vamos abrir essa caixa. Já deixei o plástico semi-aberto aqui para não ter dificuldades em, não ter tantas dificuldades, né, em abri-lo. Tirar aqui, tirar aqui, né, então vamos lá, vamos abrir aqui, puxar a tampa. Então, aqui nós temos componentes, turno do jogo, é o manual, né, o jogo para criança, pessoal. Olha como são regras bem simples, né, é isso aqui e mais uma, a contra-capa e ver que tem ilustração, né, então tem que ser assim, né, para criança, tem que ter regras bem simples para eles poderem estar jogando tranquilamente, tá? Manual. Aqui o tabuleiro principal, né, insertzinho, Days of Wonder padrão, né, e aqui o tabuleiro principal, né, no caso, deixa eu, vamos fazer aqui por enquanto, depois eu puxo os componentes, só para a gente ver, ó, é um tabuleiro bem grande, né, como dá para ver aqui, aqui, é um tabuleiro da Europa, né, Dublin, Londres, Amsterdã, né, Parsóvia, que é Viena, Berlim, repara que ele tem os desenhos bem grandes aqui, né, para facilitar para a gurizada, tá? Vamos ver aqui os componentes, tá? Temos quatro cores de trem, né, vou pegar o azul aqui, que é a minha cor, né, repara que legal, ó, o tamanho dos trens, ó, eles são bem grandinhos, né, para a gurizada ficar melhor. São 20 trens, eu acho, pelo que eu li, né, no, de cada cor, né, são 80 trens de plástico, né, então são quatro cores, 20. E é legal que vem isso aqui, né, nos outros também vem, vem alguns em reserva, aqui no caso vem dois de cada cor reserva, perdeu, tem ainda dois para recuperar. Então, estão aqui as quatro cores, ó, insertzinho, muito bom. Aqui, as cartas, essas aqui são as cartas de ticket, que são os objetivos do jogo, do jogo, tá? Então, aqui, né, repara que tem espaço para sleeve, né, sobra bastante espaço aqui e dá para sleeve as cartas. Então, nós temos aqui os tickets, esse aqui é o Oeste e o Leste, que eu vou explicar no vídeo de regra, quando conecta uma cidade do Oeste com uma do Leste, né, então, cada um pode ter um desses, né, por isso tem quatro. E aí, os objetivos, ó, Amsterdão, Atenas, a Berlim, né, então aqui são os tickets de viagem, né, que tu vai. E aí, deve ter as cartas aqui, né, deixa eu ver, ok, e essas aqui, olha, essas aqui são cartas de vagão mesmo. Então, aqui junto, ó, vagão vermelho e os brancos, né, então tem as de ticket e as de trem. E aqui, né, de vagão, aqui também deve ter mais cartas de trem. Então, aqui, das outras cores, o vermelho, o azul, preto, verde, quero achar as locomotivas aqui, ó, aqui as locomotivas, né, que é o Coringa do jogo. Repara que a arte é muito legal, né, é uma arte de desenho aqui, né, esse aqui tem uma cegonha em cima, esse daqui é do circo, tem um leãozinho ali, ó, no circo. Ué, não precisa ter um animal no circo, mas tudo bem, né, esse aqui é o mais macabro, tudo bom, tudo bem, né. Então tá aí, pessoal, os componentes, o insertzinho padrão, o mapa bem legal, bem grande e regras simples, né, e tudo nota 10 para esses componentes. Certo? Então tá aí, pessoal, esse aí é o Tick to Ride, esses são os componentes e logo, logo teremos o vídeo de regras. Valeu, um abraço!